O programa Segunda Musical recebe o harpista Gabriel Telles e a pianista Jennifer Pereira. Eles vão interpretar peças de Alonso Mudarra, Henrique Granados, Debussy, William Lana e Cláudio Santoro. Música 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 Sexta-feira às oito da noite. Sábado também à noite às dez horas e no domingo às três da tarde. Assista na TV Assembleia. Música 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 Música